A sua mensagem materna não é um conjunto de teorias abstratas, mas é o próprio Cristo. A sua mensagem materna não é um conjunto de teorias abstratas, mas é o próprio Cristo. A sua mensagem materna não é um conjunto de teorias abstratas, mas é o próprio Cristo. A sua mensagem materna não é um conjunto de teorias abstratas, mas é o próprio Cristo. A sua mensagem materna não é um conjunto de teorias abstratas, mas é o próprio Cristo. A sua mensagem materna não é um conjunto de teorias abstratas, mas é o próprio Cristo. A sua mensagem materna não é um conjunto de teorias abstratas, mas é o próprio Cristo.